que foi a Covid-19. Doutora Ludmilla, doutor Dirceu, muito obrigado pela presença de vocês, pelas explicações tão claras e tão diretas aqui no nosso programa. E a gente agradece principalmente a você, que ficou em casa, nos assistindo desde o começo da transmissão, quando a Anvisa começou a sua análise, cinco horas de duração e depois ficou com a gente aqui, nos acompanhando também e tirando a sua dúvida, explicando. E a gente vai continuar fazendo isso ao longo da nossa programação, sempre por você e pela vacina. Uma excelente noite para você, fica aí com essa imagem marcante. A Mônica, nossa representante, Brasil, a vacina chegou. Até amanhã. CNN, a maior do mundo, líder em independência. Até amanhã, Márcio. Até amanhã. Está vacinada por você? Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Antony Bordem, lugares desconhecidos. Apoio, cartão SX. Cadastrou no SX, zerou a anuidade. Seara Gourmet, as linguiças perfeitas para o seu churrasco gourmet. Má——cara SX, desesperada. Tchau. Tchau. Obrigado.